Vamos lá, já estamos aqui nos preparando, paz do Senhor a todos, aguardamos um minutinho aqui a entrada do pessoal para nós começarmos aqui o nosso primeiro dia no seminário, estamos aguardando, já iniciando, tá isso, tá aqui, a Rafa, ai era para cortar aqui para mim, ao viver assim, né gente, vamos aguardar um pouquinho, girada, Cristina, rapaz do Senhor Caís, vamos aguardar um pouquinho, tá, vamos aguardar uns minutinhos, para nos darmos emídeos, paz do Senhor Roseli, gente, se a gente estiver falando depois muito baixinho, vocês vão falando, se a gente vai falando muito rápido também, tá, então vocês vão separar aqui umas coisinhas que quero mostrar para vocês, pode ser minha girada, vamos aguardar. Pátia, paz do Senhor, vamos aqui, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal entrar, para a gente começar, ah, que bom que você chegou, então eu vou ver como é que vai ser, uma benção. Ana Maria, paz do Senhor, vamos começar a falar já já, que nós estamos aguardando, tá, Ana Maria? Pátia, paz do Senhor, vocês conseguem me ouvir melhor agora? Quando a Ana falou que o som estava baixo, ainda estava me organizando, o som está bom aí para vocês? Vamos aguardar um pouquinho, tá? A hora que for, já são que horas aí, Rafa? Oito horas? Vamos aguardar uns minutinhos e aí a gente começa. O som está baixo, Pátia? Pátia, ela está falando que o som está baixo, ver se é porque eu estou silencioso aqui. Pátia, paz do Senhor, irmã Sandra. Vamos ver se melhora. Como é que está o som agora? Assim dá para ouvir melhor? Me ajuda aí vocês. Tá dando para ouvir? Pátia, tá dando para me ouvir? Ah, então tá bom. Então, nós vamos aguardar mais um pouquinho, né? O pessoal vai entrar aí e a gente começa. Um, dois minutinhos aí, tá bom? Ah, então tá bom. Me virado, todo mundo aqui. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar aí já uns três minutinhos. O pessoal vai chegar, tá? Então, oito e quanto agora? A Pai, ela está aqui me ajudando, Kaique. É tempo de pandemia, mas a gente está sempre junto. Oito e três. Então, nós vamos aguardar mais um pouquinho e nós vamos começar, tá bom? Eu fiz umas anotações aqui para ver se eu não esqueço. A paz do Senhor, Nancy, Adriana. Ah, minha prima, paz, um abraço, Adriana. Muito feliz de você estar com a gente, viu? Que legal. Aguardando mais um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Cinco minutinhos. É oito e cinco, nós vamos começar. Chegou a Elenice. É, papai do Senhor. Bom, oito e cinco, vamos começar então. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Se o sol ficar baixo, vocês me falam, tá bom? Meu nome é Elisângela. Eu sou da cidade de Buritama. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu sou líder do Departamento Infantil das Crianças. Professora da Escola Dominical dos Adolescentes. Eu culto do culto à noite das crianças, também sou responsável do culto à noite. O assunto de hoje será sobre o projeto Missão na Garage. Gente, estou um pouquinho nervosa. Mas daqui a pouco eu acostumo. Nós vamos falar sobre o projeto Missão na Garage, tá? Eu tenho 40 anos. Eu trabalho com as crianças desde os meus 16 anos. Trabalhando na Escola Dominical das Crianças. Comecei ali auxiliando a Patrícia. E desde 96, eu só trabalho na Salinha das Crianças. E nós estamos aí num tempo de aprendizado, sempre aprendendo, né? E eu quero hoje compartilhar com vocês sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo com as crianças. Eu falei, né? Sobre a minha igreja, Assembleia de Deus e Ministério do Belém. Do Campo de Birigui. Estou tentando. Fique calma. Do Campo de Birigui, meu pastor Valdemir. Meu pastor presidente, pastor Júnior, né? E nós estamos trabalhando com o Departamento Infantil. Um trabalho que eu acho que eu fico idealizando todo dia. Assim, as crianças é a minha vida. Né? Às vezes aqui, pra gente falar aqui, a gente fica um pouco tensa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu amo o Departamento Infantil. Eu amo cuidar das crianças. E eu vivo para o Departamento Infantil. Eu trabalho, mas o tempo que eu tenho é para o Departamento Infantil. Né? E o que eu quero hoje aqui com vocês é compartilhar um projeto que ele já vem sendo realizado com as crianças. Tá? E eu quero compartilhar com vocês como que ele começou. E hoje que nós estamos assim, melhorando todo dia, né? Com a ajuda de muitos que estão perto de nós. A Fátima é uma pessoa que tem abençoado a minha vida com seus cursos, seus recursos. Com a sua ajuda, né? Ela sempre tem me abençoado, me instruído e eu sou muito grata. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso seminário. E eu quero começar compartilhando com vocês quando começou esse trabalho com as crianças, tá? Desde 96 eu trabalho com as crianças. Depois, no ano de 2002, quando nasceu a minha filha, eu dava aula na escola dominical. E quando a Rafa já tinha 45 dias, foi o tempo que eu fiquei longe da escola dominical. 45 dias. E logo já voltei para a aula das crianças. Antes de eu continuar aqui, deixa eu dar um recadinho para vocês. Quem ficar na live até o final vai ter uma surpresa. Então, você fica ligadinho aí até o final que terá uma surpresa, tá? E se tiver perguntas sobre o projeto, alguma dúvida, eu vou responder numa próxima oportunidade, tá bom? Hoje, eu vou mostrar para vocês como é realizado esse projeto. E numa próxima oportunidade, eu respondo as perguntas, tá bom? Mas pode deixar suas perguntas aí, que a gente vai responder vocês, tá bom? E eu fiquei fora da escola dominical só esses 45 dias, que foi o tempo de se resguardar. Que eu e minha amiga, que dávamos aula, tivemos bebê quase na mesma época. Então, foi o tempo que uma cobriu a outra. O tempo foi passando e cada vez mais próximas das crianças. E eu cheguei na igreja muito nova, com 15 anos, quando eu cheguei no Belém. Porque eu aceitei Jesus com 12. Depois eu vim congregar na Assembleia de Deus no Ministério do Belém. E eu fui acolhida pelas pessoas da igreja, pelas irmãs. E a igreja cuidou de mim uma adolescente. Então, isso é um marco na minha vida. Quero deixar isso bem claro também, tá? É uma das coisas que me chama atenção e me faz pensar todo dia. Sobre a importância de alguém cuidar de quem chega, desde criança, na igreja. E comecei com a escola dominical com as crianças, escola bíblica de férias. E participar junto com o meu pastor na época, com a sua filha. E o tempo foi passando. No ano de 2012, quando a Rafa já estava com 10 anos. Então, em 2011, 2012, nós começamos um trabalho. E quando você pegar a apostila, você vai ver. Eu fiz um relato, bem simples, do projeto. E lá eu vou explicar com detalhes sobre esse trabalho. Foi assim que começou e a partir daí que vai surgir o projeto na garagem. Eu comecei a me reunir com as crianças de cada rua, que eram alunos da escola dominical. Eles convidavam os seus amiguinhos daquela rua e alguém da sua família para estar presente na casa deles num determinado horário que a gente combinava. E eu chegava e a gente fazia um culto de no máximo 40 minutos. Eu começava o primeiro culto a uma da tarde e terminava seis horas da tarde, um sábado por mês. Eu me reuni com as crianças. E isso foi por um longo tempo. Eu lembro que tinha uma criança que ele chegava na igreja e ele vinha orar comigo. Ele dobrava o joelho perto de mim. Hoje ele nos auxilia no departamento infantil da nossa igreja. Ele era bem pequeno e ele vinha e falava Tia, hoje eu quero orar junto com você. E dobrava o joelhinho ali perto de mim e a gente orava. Então nós fomos criando intimidade com as crianças com esse trabalho de nos reunirmos na casa delas. E o legal desse trabalho de reunir na casa da criança é que ela se aproxima da gente e aprende a evangelizar. Então a gente criou um vínculo com a criança. Então assim, é uma experiência única que eu sou assim, grata a Deus por ter vivido esses momentos. Depois, a gente começou a trabalhar em vários bairros da nossa cidade com as nossas crianças da igreja. Perdão, com as crianças da igreja. Quando foi no ano de 2015, numa troca de pastor, eu sentei com a minha pastora e mostrei pra ela todo o projeto que eu já trabalhava com as crianças. E é aí que nós idealizamos o projeto na garagem. Ela disse pra mim, olha, eu tenho um projeto que ele está guardado há muito tempo e ele vai ser pra Buritama. É o projeto Missão na garagem. E eu disse, amém, então vamos trabalhar juntas, né? E nós começamos. Como que foi então iniciado o projeto na garagem? Nós fizemos uma faixa. E essa faixa é colocada na casa da criança no domingo, porque os nossos cultos aqui escolhemos fazer no sábado. Então coloca a faixa na casa da criança no domingo e essa faixa fica a semana toda na casa da criança pra divulgar o trabalho. O que está escrito nessa faixa? Projeto Missão na garagem. Aí você escolhe uma frase, né? A nossa frase era, ainda é, o coração da criança é de quem chegar primeiro e essa faixa fica na frente da casa da criança. No sábado, o culto começa às duas da tarde. É uma hora só de culto. A gente começa às duas e termina às três. Das duas às três é o culto e é servido um lanchinho. Normalmente aqui é uma pipoca. E eu quero abrir um parênteses aqui pra dizer pra você que muitas vezes a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho com as crianças porque às vezes a gente não tem suporte financeiro pra isso. Mas eu quero que você entenda hoje o que as nossas crianças precisam aprender é a palavra de Deus. E hoje eu não me limito mais a isso. Ah, não vou porque não posso fazer um cachorro quente. Não vou porque não pode ser oferecido uma janta ou um lanche. Não! Hoje a prioridade que nós temos é o culto para as crianças. E nós começamos então o primeiro culto da garagem foi realizado pela nossa pastora. Eu mostrei pra ela como que a gente trabalhava. Mas foi realizado por ela. E ela fez acho que uns quatro, cinco cultos. E depois a gente foi e ela viu que a gente gostava de estar lá. Alguns jovens que nos ajudavam e nós trabalhando nos cultos. Então, idealizou-se aqui em Muritama o projeto Missão na Garage. No ano de 2015. Quando nós vamos para o evangelismo do Missão na Garage Quer ver aí que nós vamos colocar aí para você em PDF? Um folheto assim, ó. Que folheto é esse? Esse folheto tem uma informação da igreja. Então, eu convido a criança para vir no culto. Ficou essa faixa. Que horas eu vou para esse evangelismo? Normalmente, uma hora antes do culto eu vou para o local. Se o culto começa às duas, uma hora da tarde eu estou no local. O que você faz lá? Às vezes coloco na parede um menininho, uma menina ignorante, um coração. E, às vezes, não se coloca nada. Porque, às vezes, não é possível colocar nada. E a gente vai com esse folheto. Com a criança da casa. Convidar as crianças próximo àquela casa. Naquele bairro aí umas duas quadras, três. E esse folheto que vai para o Missão na Garage Ele tem os informativos da igreja. Aqui é um convite para a escola dominical. Então, convidamos você para participar da escola bíblica dominical. Todos os domingos, das nove às dez e quinze. Depois tem os dias do culto. O endereço da igreja. E a criança fica com esse informativo. Esse informativo foi feito na gráfica. Nós idealizamos ele. Essa figura do coração aqui. Minha pastora idealizou. E depois nós fizemos na gráfica. Nós já usamos dessa caixinha duas. Que são feitos mil folhetos cada caixa. Nós estamos terminando a segunda caixa desse. Mas nós já usamos mais dois modelos anteriores. Eu acredito que nós já entregamos mais de cinco mil folhetos. É isso menino? Rafael, o Kaique está aqui. Por isso que eu estou perguntando. Um cinco mil folhetos desse informativo. A gente também pode trabalhar com o folheto da PEC. Com o folheto infantil que a gente quiser. Quando acontece missão na garagem? Travou? Está funcionando aí? Quando acontece missão na garagem? Deixa eu ver aqui que a irmã está falando para mim que travou. Mas aqui para mim não. Eu consigo. Vamos lá. Coletivícia. E quando é que nós vamos realizar missão na garagem então? Ou você faz o culto da garagem. A cada quinze dias. Ai que bom. A cada quinze dias. Ou uma vez no mês. Esse é o da garagem. E como que a gente faz? Cada vez que nós vamos fazer o culto. Nós escolhemos uma criança. Ou porque ela pediu. Ou porque a gente fez um mapa do bairro próximo à igreja. E a gente vai mapeando as crianças. Então eu consigo fazer esse rodízio. A casa onde nós vamos fazer. Então tá bom. Estão conseguindo ver aí né? É assim. Eu fiz um mapeamento das crianças. Primeiro das crianças da igreja. E depois dos bairros. Então aqui a cidade não é grande. Então eu não trabalhei bairros próximos à igreja. Eu trabalhei na casa das crianças. Por que? As crianças que frequentam esses cultos. Elas frequentam a escola bíblica dominical. Normalmente. A gente leva elas né? Comigo no domingo é assim. Uma loucura. Na hora de ir para a escola dominical. Os jovens da igreja alguns ajudam. E no nosso grupo é. Eu, a Rafael, o Kaique. Meu esposo que sempre ajuda. Mas assim. Domingo de manhã que é uma loucura. O Kaique tem que vir aqui para casa. Eu saio para buscar as crianças da Coab. A gente vai levando um pouco a pé. Um pouco vai no carro. Volta para buscar. E é aquela assim. Uma situação. Que é uma bênção. Mas é isso. E as crianças querem estar na igreja. E aí. É assim que a gente faz. O projeto da garagem a cada 15 dias. Bom. Começou 2015. O projeto deu certo. As crianças vão para a igreja. Faz o culto. Eles vão. E uma coisa interessante. Quando as crianças encontram comigo. Elas dizem assim. Ah, eu vou na festinha daquela tia. Na igreja daquela tia. E não é festinha. É o culto e a pipoca. Então, eu quero falar mais uma vez isso para você. Não se prenda. Ah, não vou fazer culto para as crianças. Porque eu não tenho condições. Porque eu não consigo oferecer um lanche adequado. Não se perca nisso. Olha. Ação social é excelente. A criança precisa. A cidade precisa. Mas ação social. A cidade também faz. Aqui. Se alguma criança precisar de alguma coisa. A gente sempre tenta dar uma assistência para a criança. Mas o nosso foco é evangelizar a criança. E tratar a criança. Alguém diz. Que quando a gente cuida das crianças. A gente ganha as famílias. Isso é verdade. Mas o objetivo do evangelismo infantil. Do culto com a criança. O meu objetivo. É alcançar a criança. Deus tem sido bondoso comigo. Que coloca pessoas junto com a gente para trabalhar. Que ajuda a gente a cuidar das crianças. E das famílias. Aí você vai me dizer. Você não quer cuidar das famílias? Quero. Mas o foco é cuidar da criança. Ouvir a criança. Ver a necessidade da criança. E eu vou contar para vocês uma coisa que eu disse um dia desse. Não é muito legal. Mas eu vou contar para vocês. Um jovem disse para mim assim. Ai, você cuida das crianças para alcançar as famílias? Sabe o que eu disse para ele? Não. Eu cuido das crianças para alcançar as crianças. E eu creio que Deus vai levantar alguém para alcançar as famílias. Mas eu não cuido das crianças para falar. Olha, eu estou cuidando das crianças porque eu quero ganhar a família das crianças. Eu quero também. Mas eu cuido das crianças para realmente tentar sarar o coração da criança através da palavra de Deus. Porque eu penso assim. As crianças. Eu não consigo mudar o quadro de vida da criança ali. A pobreza, a dificuldade. Eu não consigo mudar isso. Mas eu posso ser uma incentivadora da criança para ela mudar de vida. E isso só acontece através da palavra de Deus. Eu tenho uma criança que ela foi meu aluno nesse tempo de 98, 99. E eu acredito que essa era uma das crianças mais carentes da igreja que a gente tinha. E essas crianças tomavam café da manhã comigo. A gente sempre conversava. E hoje, esse aluno da escola dominical. Deus mudou a vida dele porque ele tinha temor. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E nós temos um projeto que eu já já vou contar para vocês. E ele abençoou o nosso projeto. Quando nós vamos comprar um terreno que nós vamos construir em nome de Jesus. E ele nos abençoou com uma oferta. Que pagava metade da entrada do nosso terreno. Então, assim. O que eu fico mentalizando todo dia na minha mente. Que a palavra de Deus transforma e muda a vida da criança. Por isso esse desejo de ir até onde a criança está. O projeto da garagem ele é isso. Sair de dentro da igreja. E ir para a rua. Aonde a criança está. E aí eu vou, convido a criança para ir para a escola dominical. Eu vou ouvir aqui você, Fátia. Fazem algo e levam as crianças pensando em ganhar os adultos. Sim. É isso que eu penso. E eu disse isso para ele. Eu cuido das crianças para ganhar as crianças. Para elas terem o coraçãozinho delas sarado. Quantas crianças sofrem. Quantas crianças feriram. Porque o maior problema que a gente tem hoje. Ninguém para para ouvir as crianças. Olha gente. Eu defendo as crianças. Defendo muito. É mais ou menos assim. Nos detalhes. Por exemplo. Nós estamos no almoço. Vamos supor. Caçando uma carne. Eu estou falando coisas que a gente vê acontecer. Aí o adulto chega lá. Coloca a mão na carne. Pega a carne. Come. Ele pode. A criança chega. Tira a mão. Não tem voz a criança. Entende? É mais ou menos nessas simples coisas assim. Que eu falo. Por que o direito da criança de querer. É diferente do adulto. Por que eu ouço quando o adulto está falando. E ele quer alguma coisa. E a criança. Por que? Por isso que as nossas crianças sofrem. Por isso que as nossas crianças têm vivido situações. Que nem elas vivem hoje no nosso país. Não param para ouvir o que elas dizem. As crianças param para conversar com a gente. Assim como para eu e você. Para contar o problema delas. Esses dias de pandemia. Está difícil para você. Está difícil para as crianças também. Eu tenho um grupo aqui de crianças e pais. As crianças me chamam para orar com elas. Tia, você ora para mim todo dia. É assim. A tia Sandra. Ela está aqui na nossa live. Ela acompanha o projeto. Que eu vou chegar lá. E tem criança que procura ela na escola. E fala para ela assim. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir na igreja. Aí quando você senta com a criança para ouvi-la. Você fica sem força. De tanto problema que a criança tem. Não é só os adultos que precisam desabafar. Que precisam falar. Então, por que eu estou dizendo isso? O projeto da garagem é isso. Para me aproximar das crianças. E ajudá-las a se aproximarem de Deus. Então, eu quero falar um pouquinho aqui. Do passo a passo. Lá da garagem. Tá? Então, você pode trabalhar individualmente com as crianças. Pegar uma criança da igreja. Sentar com ela na casa dela. E ela convida os amigos. E ela convida a família. As crianças. E você senta com ela e faz o culto ali. Uma roda de conversa menor. Onde você vai ficar íntimo. Vai conhecer as crianças. Né? Dá para ser assim. O projeto da garagem. Que é esse do evangelismo. Você vai marcar território. Né? Você coloca a faixa. Sai para evangelizar. Quem sai para o evangelismo com você? Você e a criança da casa. E a equipe. Se você tiver uma equipe. Ah, eles hoje não tem uma equipe. Começa você. Com a sua criança aí. Começa você e uma criança. Que Deus vai enviar as pessoas. Para te apoiar e te ajudar. Mas não se esqueça. Quem começa o evangelismo com você. Não, criança. Fica aqui que eu vou. Não. A criança acompanha você. E você vai induzindo ela a convidar o amiguinho. Olha, vamos no culto da minha casa. E o legal do evangelismo. Que eu acho excelente. Não é. Ah, o culto é a tarde. Eu vou evangelizar de manhã. O culto é a tarde. E eu vou evangelizar uma hora antes. Ah, mas que horas que vai ser o culto? Agora. Nós estamos indo para lá. Sabe o que as vezes acontece com a gente? A gente sai evangelizando com três. E volta com dez. Porque eles vão indo. Não sei se porque a cidade aqui é pequena. E a gente conhece as pessoas. Ah, então ele vai. Pode ir. As crianças vêm. E é isso que é o gostoso de tudo isso. De estar com eles. A gente começa com eles ali. E tem sido bênção. E tem dado resultado. Tem dado resultado, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho do passo a passo. Como eu faço culto aqui. Eu estou compartilhando com vocês. A maneira que eu trabalho. Então, você pega essa ideia. Melhora ela. E vai para a rua. Começa hoje. Coloca no seu coração. Hoje eu começo a cuidar das crianças da minha cidade. Porque, gente. É bem gostoso. A gente vai para a igreja das pessoas. Na cidade das pessoas. É muito bom. A gente sabe que é. Mas e as nossas crianças pertinho de nós? Quem está cuidando? Quem está cuidando? Então, vamos lá. A gente não preparou o ambiente. Ah, mas eu não tenho nada para decorar esse lugar. Não tem problema. Coloca um louvor na caixinha lá. E vai chamar as crianças. Não tem problema, tá? Então, como é que a gente começa o culto da garagem? Isso é tudo em uma hora. O culto começa. Então, a gente faz uma oração. Às vezes, quando o pastor está presente. Ele faz a primeira oração. Quando é o nosso grupo que vai fazer. Quando a gente que está lá. No departamento contigo da igreja. Eu já gosto de orar. E as crianças repetem a oração. Quando a gente terminou a oração. E olha só uma coisa que é uma dica importante. Tudo programadinho já. O louvor. A dinâmica. A história. Por quê? Quando eu não tenho espaço. Porque vai ligar o som. Aquela coisa. As crianças se perdem. Então, é assim. Uma hora. Programada. Que com menos de uma hora. Você vai terminar. Tudo depende do tanto de criança. Como é que vai desenvolver o assunto. Que aí cada um tem seu jeitinho. O que acontece aqui? Não dá tempo da criança nem ir no banheiro. Sabia? Eles nem levantam. É um ou outro. Que é um pouquinho mais disperso. Que às vezes pede uma água. E quer ir no banheiro. A maioria das vezes. A gente começa e termina tranquilamente. Tá? Então, a gente faz a oração. E o próximo passo são os louvor. Aqui a gente canta dois ou três louvor. Porque às vezes a gente atrasa um pouquinho. Para começar ali o horário das duas da tarde. E eu gosto que a gente termina sempre no horário das três. Porque normalmente aqui a gente tem dois cultos. Um após o outro. Tá? Então, um termina às três. E o outro começa às três e meia. A gente tem umas coisas meio malucas aqui. Mas é uma benção. E aí? O que que acontece? É... A gente começa esse culto. Ele faz três louvores. E uma coisa muito importante. O louvor precisa ter objetivo. Não é culto de brincar. Eu não estou indo na rua brincar com as crianças. Então, vamos ver se esse louvor é para fazer barulho. Ou se esse louvor é uma palavra direcionada para o coração da criança. Então, tudo isso. A gente gosta de louvor animado. Tá? Louvor animado. Às vezes coloca alto. Canta. Faz as coreografias. Mas o louvor precisa tocar no coração da criança. Olha que interessante. Eu trabalho numa escola. E eu auxilio ao dentista da escola. Então, assim. Deus prepara tudo. Me coloca bem lá no meio das crianças. Por aí vocês imaginam como que eu vivo aqui. Tá? E às vezes bate na porta a criança. E a menininha entrou no consultório. E a dentista parou. Elas param. Eu acho lindo o que Deus faz. Porque elas param. E deixam as crianças conversarem comigo. E a menininha sentou na minha cadeira. E falou. Tia. Na minha casa não tem internet. Eu queria escutar o louvor das crianças. Que louvor? Ai, faz tum-tum. Aí eu coloquei para ela. Ela ficou sentadinha lá. Para ouvir o louvor. Então, o que eu ainda falei para a minha dentista? Eu falei. Você está vendo como que é, doutora? A gente só foi lá cantar com eles. E isso mexe com as crianças. Então, o que eu estou falando? Não adianta ir lá e pôr a musiquinha. A gente dança. Canta super animado. Não quero animação. Eu quero animação. Mas eu quero que tenha resultado. Porque eu estou fazendo? Não. Porque a palavra de Deus precisa alcançar o coração das crianças. E a gente vai então para o louvor. Após o louvor, a gente tem uma dinâmica. Hoje eu vou me atrever a fazer essa dinâmica. Mas não sou eu quem faço, tá? Às vezes eu me atrevo a fazer algumas. Mas quem faz é o Caípe. Mas eu vou fazer com vocês. E aí, que também não é brincar. É interagir com eles. Chama a atenção das crianças. Que fica uma tarde divertida. Mas com seriedade, tá? Então, eu vou ensinar para vocês. Aí depois vocês veem o vídeo de novo e vão aprender. Então, eu tenho um barbante. E eu vou ensinar para as crianças. Mas essa a gente que ensinou mesmo. Porque a gente aprendeu num curso de contação de história, tá? Então, o barbante nós vamos fazer uma estrada. Um caminho. Olha, pode ver. Dá para ver aí que é um caminho. Alguém pode me falar se está conseguindo ver direitinho aí. Então, o barbante virou um caminho. E eu vou fazer a dinâmica para você. Tá? Para você. E depois você vai adaptar para as crianças. E o que eu quero dizer para você que está aí no seminário. Que faz parte do seminário. Hoje. A sua caminhada, hoje, começa a ser diferente. Porque nós estamos juntos numa batalha. E qual é essa batalha? Que as crianças aprendam a fazer uma aliança com Deus. E nós sabemos, olha aqui, o caminho. E eu vou fazer ele virar um anelzinho. Então, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Ó. E aí, você segura de um jeito que ele fique no fundo, tá bom? Então, ó. Esse barbante. Então, na caminhada, nós vamos ensinar as crianças a fazer uma aliança com Deus. Sabe por que nós vamos ensinar elas a fazer uma aliança? Porque tá assim, ó. Assim de criança, pertinho de nós. Muitas vezes, elas estão presas, tristes. As crianças estão tristes por algum problema. Ou na sua casa. Ou alguém por perto. Ou palavras que desmotivaram as crianças. E elas vão se perdendo aí. Só que nós não podemos olhar para as crianças. Olha as crianças presas. Nós não podemos ficar presas junto com elas. Então, eu e você precisamos nos movimentar para ensinar as nossas crianças. e que do meio das crianças tenha alguma criança que também se levante, se liberte pelo poder da palavra. E eu creio que através de uma criança, todas essas crianças poderão ficar livres pelo poder da palavra. Então, já foi uma dinâmica, já foi uma dinâmica, já foi um momento para interagir com as crianças. E após essa interação com as crianças, nós já vamos para a ministração da palavra. Aí Deus vai usar você. Tá bom? Deus vai usar você com aquilo que você sabe, com o seu conhecimento. E aí nós vamos contar uma história bíblica para as nossas crianças. E depois a gente encerra com o plano da salvação. Porque o nosso desejo é que as nossas crianças caminhem aprendendo sobre Deus. E que o pecado não seja mais capaz de separar as nossas crianças na caminhada. Que elas caminhem todos os dias entendendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz. Que ele andou aqui na terra para ensinar sobre o amor de Deus. E que ele caminhou aqui, sofreu aqui, derramou todos os seus sonhos lá na cruz do Calvário. Para que todas as crianças que se arrependerem dos seus pecados, tenham seus pecados perdoados. E sejam livres e sejam libertos pelo poder da palavra. E a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor. Ele muda a nossa história. E a gente vai crescer todo dia na presença de Deus. O nosso caminhar será diferente. Vamos escolher somente escolhas que agradam a Deus. Isso é crescer na presença de Deus. E eu quero convidar você que está nesse seminário hoje. Ajude as crianças a crescer no caminho da verdade. Ajude as crianças da nossa igreja. sair de dentro da igreja. Ir para a rua buscar os amigos. Buscar o amiguinho que mora próximo da casa dele. Convide. Ajude ele a convidar a ser um evangelista também. Essa é a nossa missão. Ajudar as nossas crianças a ir além. O projeto da garagem é isso. Me aproximar da criança e ajudar ela a trazer outras crianças a evangelizar. Amém? Então, esse é o projeto da garagem. Pensando no projeto da garagem, no culto cada 15 dias, uma vez por mês, me vem a necessidade da criança estar na igreja. E eu, Elisângela, não consigo levá-los para a igreja. Não consigo levar as crianças para a igreja. Deixa eu ver se tem alguém falando que parou aqui, tá? E agora, irmã Jaciara, voltou aí? Talvez a sua internet está travando. Como é que está aí, meninas? Me ajuda. Tudo bem aqui? Voltou aí? Pensando no projeto desenvolvido da garagem, o culto com as crianças. Preciso levar as crianças. Ai, que bom que voltou. Preciso levar as crianças para a igreja. Eu não consigo. Deixa eu contar para vocês. Eu levava as crianças para a igreja de bicicleta. Até que um dia, uma irmã no corredor da igreja disse para mim assim, minha filha, Deus precisa te dar um carro. Mas se vocês soubessem a minha vida. Ah, se vocês soubessem. A bicicleta entupida de material, bíblia, pasta. Mas eu nem tinha fé para ter carro, não, meu Deus. E eu disse para ela, então ora por mim. E profetiza na minha vida que eu recebo. Depois a gente levava as crianças para a igreja de bicicleta, de a pé. E Deus proveu. Né? Há algum tempo aí. Tinha quase uns 10 anos que essa história mudou. E a gente consegue levar as crianças de carro para a igreja. Tem dia que a gente faz quantas vezes mesmo, Caí? O Caí que está aqui. Eu tenho que perguntar. Três ou quatro, busca quatro vezes e devolve quatro vezes. Então tem vezes que a gente dá umas oito viagens com o carro no dia. Tá? E as vezes para a gente conseguir chegar no culto no horário. Caí que vai com o carro um monte de criança. E eu falo para eles, não pode andar assim, hein? Não pode andar esse monte de gente no carro. Mas a gente precisa ir para a igreja. E a gente vai na pé com os maiores. Ele leva os menores na igreja. E a minha igreja é uma benção. Os obreiros ajudam a cuidar das crianças. Os obreiros ficam de plantão nos banheiros. Na escola dominical, as irmãs da minha igreja preparam o café da manhã para as crianças. E cada domingo elas vão se organizando melhor. Com vasilhinha, para não ter desperdício. Aí a gente esquece de limpar o quintal da igreja porque é uma correria. Aí chega a noite e a irmã já fala, vou te ajudar menina porque ficou uma bagunça aqui. Olha, coitada da irmã que limpa. E aí Deus sempre levanta as pessoas para nos ajudar. Porque olha aqui, quando você começa a levar as crianças da igreja, da rua para a igreja, sozinho também não está. Deus precisa levantar pessoas para ajudar você a cuidar das crianças lá. E aí, como é que fica? Mas eu louvo a Deus que ele tenha assim, colocado no coração das pessoas da minha igreja, os obreiros, irmãs mais velhos, jovens, adolescentes. Eles estão assim, aderindo ao projeto, pastor da igreja, cuida das crianças, tem um lugar reservado para as crianças sentarem. Então assim, é tudo isso que a gente tem que estar. Vamos levar para a rua e onde vai ficar as crianças? Como que você vai fazer isso? Bom, pensando nisso, nesse projeto das crianças, o Missão da Garagem, aí começamos a pensar, como fazer com as crianças que nós não conseguimos trazer para a igreja? porque elas querem ouvir. Mas tem dia que dá para trazer, tem dia que não dá e toda essa situação. Bom, vou ter que falar. 2017 encontrei a Tia Fátia. 2017 encontrei a Tia Fátia na escola bíblica aqui de Birigui, no nosso campo. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Até eu encontrar a Tia Fátia, eu achava que eu estava no caminho, né? Mas às vezes eu falava, acho que eu estou meio maluca, porque parece que eu brinco, mas eu não quero brincar. Eu tenho uma coisa assim que parece ser mais sério do que é. Será que eu sou muito radical, né? E quando eu encontrei a Tia Fátia, ensinando a fazer os recursos, eu tinha uma moça da escola que fazia os desenhos para mim. Esse recurso, por exemplo, tem muitos anos já. E foi uma moça da escola, ela que faz os EVAs. E depois que eu encontrei a Tia Fátia e comecei a participar dos cursos online, eu já tenho feito bastante recurso para mim, economizado muito, graças a Deus. E quando eu encontrei a Tia Fátia em 2017, e vi tudo que ela ensina, a seriedade que ela leva nas crianças, para mim foi uma inspiração e um empurrão assim, sabe? E a partir daí Deus tem envolvido muito, 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 muito a respeito das crianças. E quando foi no ano de 2017, eu encontrei a Tia Fátia no final do ano. 2018, no começo do ano, Tia Fátia veio pregar em São José do Rio Preto. E nós fomos lá. Conversamos alguns assuntos, pedimos alguns conselhos. Inclusive, em 2017, quando eu encontrei a Tia Fátia, nós fazíamos o culto das crianças na rua. E a gente fazia muitas dinâmicas. Muitas! E é um pouco exagerado, tá bom? Mas nós fomos aprendendo. A gente sempre contava a história bíblica, mas a gente gostava muito de dinâmicas. E eu fui falar com a Tia Fátia. A Tia Fátia foi me ensinando e a gente foi chegando. A gente ainda não sabe muita coisa, mas nós estamos no caminho, né? E ela me ensinou, né? Priorizar a história da palavra sem essa distração. E aí a gente foi conseguindo colocar cada coisa no lugar, né? E eu falei, Fátia, a gente faz o culto das crianças. E a gente faz uma dinâmica e dá resultado. Mas a gente sempre tem a palavra, né? Mas hoje é mais intenso isso, assim. Porque a gente vai aprendendo, a gente sabe, né? E aí ela foi me explicando e eu falei, bom, nós estamos chegando aonde precisa ser. E desenvolvendo o trabalho e parou mais com a dinâmica. E vamos pra palavra e entra nos cursos da Tia Fátia. Aprende as histórias bíblicas e vamos caminhando. Bom, com a missão da garagem ganhei algumas amigas, algumas parceiras. Aí a Geralda, que tá aqui. A Helenice, a Moçandra, né? E deixa eu contar pra vocês. A Helenice, ela é minha amã. A Helenice era minha aluna da escola dominical, gente. Ontem, quando eu tava ainda notando algumas coisas. Eu falei, Deus é lindo, né? Deus é lindo, fiel e poderoso, né? Isso mesmo. Vai colocando eu quero aí, pra você participar da surpresa que vai ter no final da live, tá bom? Tô encerrando, já tô no finalzinho aqui, tá meninas? E aí, nós pensando nessa... Como é que eu vou fazer com as crianças que eu não consigo levar pra igreja todas? Porque elas querem ir. Vocês tem que ver o que acontece nessa rua de culto, gente. Só quem mora aqui que sabe, tá? Então, o que que acontece? 2018, encontrei a Tia Fátia. E nós conversando algumas situações, ela disse pra mim. Deus vai preparar. E você vai ter o seu projeto. Ah, Geralda tá ali. Você vai ter o seu projeto. E eu já tinha algumas pessoas que me ajudavam no projeto da garagem. E ali a gente, né? Constante ali, cada 15 dias. Tem mês que a gente fazia missão na garagem. Sábado, porque as crianças ficavam pedindo. Tem sábado que a gente precisa fazer dois missões na garagem. E aí nós vamos desenvolver um projeto pras crianças. Olha porque que nós começamos o projeto de culto fixo com as crianças. No sorteio, no sorteio da surpresa, o Eu Quero só uma vez. Todo mundo já é suficiente, tá bom? Pode colocar só uma vez o Eu Quero, que já vai ficar registrado durante a live, tá bom? E aí, o que que aconteceu? As crianças onde nós evangelizávamos, a maioria dessas crianças foram morar num bairro aqui próximo da minha casa. Que é uma coab, é a coab nova. E eu fiquei com um desejo muito grande no meu coração de fazer culto com as crianças ali. Toda vez que a gente fazia culto com as crianças e fazia evangelismo, alguma mãe vinha e falava assim pra mim, Menina, vocês precisam voltar mais vezes. As crianças precisam muito. Teve um ano que nós fizemos a escola. Eu tenho que contar isso pra vocês, pra vocês entenderem Por que que no projeto da garagem nós temos hoje um projeto fixo, tá? Por que que acende isso dentro da gente? Por que que Deus vai confirmando que você precisa ser constante? Porque todo mundo que trabalha com as crianças sabe que O projeto com as crianças, ele é a longo prazo e o resultado às vezes demora, né? Mas deixa eu falar uma coisa. O resultado de ver que o jovem permaneceu, de ver que o jovem obreiro, ele é um adulto hoje. Mas o que eu não posso me esquecer, que o resultado do trabalho com as crianças, ele é imediato. A transformação no coração da criança quando ela vive, é de verdade. É pra aquele momento. A cura pro coração das crianças é pra hoje, tá? É pra hoje. Então deixa eu falar aqui pra vocês do projeto fixo. 48. Do projeto fixo. Tô bem no final já, tá meninas? Um dia eu estava lá nessa coab fazendo o culto com as crianças e uma mãe me falou Vocês precisam vir mais vezes, as crianças precisam vir. Aquilo mexeu tanto comigo. E aí, em 2013, eu já fazia o culto com as crianças na rua, de casa, assim ó, parava com as crianças naquela casa e elas convidavam os amigos. Dessa turma, tem uma menina da idade da Rafaela, que em 2013 tinha 11 anos, que era Ana Laura. E a primeira Ana Laura devia ter aí uns 6 anos, a Tayla. Uns 6 anos. Porque a Tayla tem quantos anos hoje? A Tayla já é pré-adolescente. É que a Rafa tá aqui, então ela tá me ajudando a verasidade. E vocês acreditam que a Tayla era uma criança dos 5, 6 anos? E hoje, a Tayla faz parte do projeto das crianças. Ela ajuda a ir na rua, ela ajuda a chamar as crianças. Hoje ela não tá mais em Buritama. Mas sabe o que aconteceu? Essa criança, a Tayla, de 5, 6 anos, que participava dos cultos que eram feitos junto com essa menina Ana Laura, que era da idade da Rafaela, foi morar nessa coab nova. E nós perdemos a abadela, a irmã Sueli, da nossa igreja. Uma irmã que enquanto viveu, se dedicou ao trabalho das crianças. Ela me ajudava a comprar presente pras crianças no Natal. Ela juntava reciclado no fundo da casa dela. Já chegou a vender um caminhão de reciclável pra comprar o presente das crianças. Ela levantava de manhãzinha, ia pra igreja comigo às 7 da manhã pra gente lavar a salinha das crianças. Porque o chão era aquele cimento grosso. Ela me ajudava a lavar a sala das crianças. Jogar água na terra que era na frente assim pra secar e não ter poeira. E depois preparava o café das crianças. E essa neta dela foi morar nessas casinhas da coab. E ela mandou pra mim uma mensagem. Ela e mais duas crianças. Tia, estamos te esperando. Então, inicia aí 2018 o projeto Crianças Crescendo com Jesus. Que projeto é esse? Projeto na Garalho. Só que em dia fica. E eu vou levantar aqui que eu quero mostrar pra vocês. Essa é a camiseta do projeto Crianças Crescendo com Jesus. Agosto de 2020. Nós vamos completar dois anos que nós realizamos o projeto da garagem numa casa toda semana no mesmo horário. Como funciona isso? Começou na casa da Tayla. Foi um ano na casa dela. Ela se mudou. E nós fomos pra casa da Esther. Na casa da Esther foi escolhido porque desde quando começou na casa da Tayla, a Esther nunca perdeu um culto na garagem. Tinha dias que quem me acompanha no culto da garagem que faz parte desse projeto é a Moçandra Maria Mubacho, que está aqui. A Geralda, a Helenice, o Kaique, o Everaldo e a Rafaela. Quando nós começamos o culto na garagem, o primeiro culto nós tivemos 50 anos no primeiro culto. E nunca mais parou. E depois, a parte disso que agora é missão. Missão Criança Crescendo com Jesus, né? Quando começou, a Esther não faltava nem um dia. Estava chovendo e a Esther chegava. O culto na Coab, ele começa seis e meia da tarde e termina sete e meia. As crianças chegam da escola entre dez para seis, seis e dez. Tinha criança que chegava no culto com o uniforme da escola. Já avisava pra mamãe que ele ia direto para o culto. E a mamãe mandava mensagem ou me ligava e a criança chegava pro culto. Então, o culto já vai agora em agosto fazer dois anos. Nós começamos seis e meia e terminamos sete e meia. Seis horas da tarde, nós vamos para o lugar do culto. Só meia hora. Eu, a tia Sandra, a Geralda, a Rafa, o Kaique. Nós damos uma volta ali para lembrar as crianças que têm culto. E as próprias crianças é quem convidam as crianças pro culto. E nós começamos o nosso culto. Nós demoramos aí trinta, quarenta minutos, porque é um culto bem rápido. É a oração, louvor, a dinâmica e a ministração. Tudo rápido. Ministração sempre termina com o plano da salvação. Ou o recurso é os pés, ou é o coração, ou é a cor da roupa das crianças. Nós estamos sempre lá. E a tia Sandra sempre me ajuda a cuidar da criança que precisa levar para casa. Aquele que não veio. E é uma tarefa um pouquinho complicada, mas é uma benção. Vou contar só uma coisinha que aconteceu lá no último dia que a gente estava. O menininho colocou uma pedra dentro do nariz. Uma pedrinha dentro do nariz. Aquele dia eu falei, nunca mais vou fazer culto das crianças, meu Deus. Verdade. Aquele dia eu fiquei maluca. Nunca mais vou fazer culto das crianças. E fui com essa criança passando a casa. Deixei o Kaique fazendo culto com a Rafa. E peguei a mãe da criança na casa. Tem uma história aí, tá bom? E colocou a pedrinha. Chegamos no hospital. A médica falou, se eu não conseguir tirar essa pedra do nariz da criança, nós vamos ter que transferir. Para a glória de Deus, a médica conseguiu puxar a capinça. A mãe ficou tranquila, o pai, mas nesse dia eu tremi na base. Olha a responsabilidade. Reúne as crianças para o culto e o menino coloca uma pedrinha dentro do nariz. Mas tem um histórico que fica para um dia eu contar para vocês, tá bom? É algumas coisas que acontecem. E qual a medida que nós tomamos? Eu não saio mais na rua para chamar as crianças. Eu fico no local. Sai a Rafa, o Kaique, a Tia Sandra, algumas crianças, os pré-adolescentes me ajudam e eu fico no local cuidando das crianças que chegam. O projeto Missão na Garage, no caso do projeto Criança Crescendo com Jesus, deixa eu ver a parte aqui um pouquinho. Importante isso. A criança ser treinada para a realidade do culto, pois ela deverá saber que existe um diferencial entre diversão e cultuar. É isso mesmo. E aí o que acontece? Nós começamos o nosso culto, lá nessa casa com as crianças. Fugiu alguma coisa que eu queria falar, mas eu chego lá. E aí nós decidimos isso. O Kaique e a Rafa, eles vão então para a rua. A Tia Sandra, a Geralda me ajuda com as pipoca, a dona da casa. E a gente vai... É isso aí, Fátia. Acontece. Acontece. E a gente reveza, né? Eu conto história bíblica, a Tia Sandra conta história bíblica, a Geralda conta história bíblica, o Kaique conta história bíblica, mas o Kaique é o que fica procurando as dinâmicas para fazer a aplicação pessoal, porque aí as crianças gostam, assim, conversam, interagem, participam, né? E os louvores. Tá? Então, estamos lá no projeto da garagem. Só que nesse culto da garagem, que ele é fixo, aí eu crio um vínculo com a criança. Eu crio um vínculo porque toda semana eu estou lá. Aí eu conheço mais as crianças e as famílias, né? E vou falar uma coisa para vocês. Nós já vimos Deus operar milagre no culto das crianças. Nós já vimos Deus curar do coração mãe de criança. Das crianças levantar o clamor, quando a gente entrega a criança no portão da casa, a mãe fala, eu tive uma dor no meu peito e parece que fizeram assim com o meu coração. Eu sei que no médico eu estava esperando você chegar porque eu não estou bem, e ela estava muito ruim, muito ruim mesmo. Procurando postinho, procurando médico, e para a glória de Deus, as crianças fez esse clamor, de madrugada ela foi no médico, a pressão estava normal, o batimento normal e ela está ótima, para a glória de Deus. Mãe de duas crianças, o grupo de crianças levantam o clamor e Deus cura. Quando eu chego no portão, ela fala, doeu dentro de mim, Elisângela nunca senti a dor que eu senti, que eu tive que sentar no chão. e eu disse para ela, eu creio que o Senhor te tocou, eu creio que o Senhor nosso Deus tocou em você, porque as crianças levantaram um clamor, nós estávamos na história bíblica e com a autoridade de Deus, porque eu não ia fazer isso de mim mesma, e eu disse para a menina, Clara, a sua mãe não vai morrer, a sua mãe vai viver e vai criar você. e vamos clamar. No clamor as crianças chorou, Deus curou, Deus faz isso. Muitos milagres nós estamos vivendo com o culto das crianças, e as crianças têm aprendido para a glória de Deus, que Deus ouve a oração das crianças, que Deus transforma. Eu tenho um casal, eu tenho três meninas, que mais de cinco anos acompanham os cultos do projeto da garagem. Chegaram para nós, contando para mim que o pai e a mãe estavam se separando. A última notícia que ela me deu, que o pai e a mãe não brigavam mais, que o pai e a mãe não xingavam mais, que o pai estava indo nas vigílias, que o pai falava línguas estranhas, e estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Outro milagre do culto da criança, que aqui no grupo ele disse minha mãe, a Luana e minha sobrinha frequenta os cultos das crianças e nós temos segredos de tia. E ela me conta muitas coisas e a gente ora junto. Hoje a Luana diz para mim que ela tem a melhor mãe do mundo, porque Deus entrou na história da casa dela e mudou a vida da mãe dela, para a glória de Deus. E a mãe da Luana faz parte do nosso grupo, é a lelezinha do nosso grupo. Viu? Deus opera maravilhas, Deus é Deus de milagre. Deixa eu concluir para vocês. É... Aí o culto... O projeto da garagem, que é um projeto fixo, aí ele exige um pouco mais da gente. Então a gente está tentando, dois anos, cadastrar as crianças do projeto. Eu também, Fá, que vontade de sair correndo para pregar, viu? Nós estamos há dois anos e nós não conseguimos cadastrar as crianças. Deixa eu contar para vocês. Eu fiz uma folha de cadastro, depois vocês vão ver lá na apostila, que é essa folhinha aqui. Tá, ó. Tá bem bonitinha lá, para vocês terem uma ideia. Nessa folha, é para pôr o nome, o endereço, quantas pessoas moram na casa, se são da igreja, se frequentam a igreja, qual igreja frequentam. E aí eu coloco nessa folha aqui, que nós desejamos conhecê-los, se nós podemos ir visitá-los. Depois você dá uma lidinha lá, para você ter uma ideia. E eles respondem, se eu posso, que dia e o horário. E a gente vai visitar as crianças. Esse ano, a proposta é que essa folha vai ser passada para o meu pastor, e ele vai nos ajudar a visitar as crianças. Tá? É... E a moçandra, ela sempre está atenta a ajudar a cuidar das crianças. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Geralda, não é da Assembleia de Deus do Belém. A Geralda é da Batista Renovada. E ela é professora das crianças da Batista Renovada. E a moçandra, ela é a esposa do pastor da primeira igreja batista, uma missionária. e quando a gente chega na casa das crianças, para visitar as crianças, sabe o que as mães dizem para nós? Vocês não estão com placa de igreja, hein? De três igrejas diferentes, vocês estão juntos, trabalhando para o reino. E sabe o que a gente faz com as crianças? Se as crianças não vão para nenhuma igreja, nós direcionamos. E fica a vontade para elas congregar na igreja mais perto da casa delas. Eu já levo as crianças para a igreja? Porque eu já levo, não é de hoje, não é hoje, com as crianças do projeto Criança Crescendo com Jesus. Eu já convidava as crianças vizinhas da minha casa, eu já levava as crianças para a igreja comigo, tá? Então assim, eu fico maravilhada que a moçandra e a Geralda... Ah, vou falar para vocês. A moçandra e a Geralda, eu fico maravilhada com elas. A gente faz culto na nossa igreja, elas estão juntos. Faz culto das crianças na igreja delas e elas estão juntos. Nós temos o apoio deles para esses cultos. O pastor da Geralda nos apoia, nos ajuda, deu uma caixa de som para nós. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. O projeto Criança Crescendo com Jesus, que é o projeto fixo, tá? E aí, eu não consigo... Eu não consigo cadastrar as crianças. Eu mandei a ficha e eu vou cadastrando. Eu já cadastrei mais de 100 crianças. Nós fazemos aqui três cultos fixos na semana. Um culto aqui na minha casa tem dia que tem 70 crianças. O culto da Coab, aproximadamente 50 crianças. E na Helenice, que é na minha irmã, é outro bairro, 30, 40, 50 crianças. Na semana, os três cultos, nós conseguimos alcançar em média quase 200 crianças. Teve semana que passou, tá? Teve semana que passou. E o que que acontece? A gente faz um cadastro das crianças e a gente fez um grupo no WhatsApp com os pais das crianças. Nós temos dois grupos do WhatsApp. Nós temos três lugares, mas nós temos dois grupos, por enquanto, que foi o que a gente conseguiu. O grupo das crianças aqui do meu bairro e o grupo das crianças do bairro da Coab. E agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos contando uma história bíblica por dia e colocando no grupo do WhatsApp para os pais. A Moçandra me ajuda. Segunda, quarta e sexta, a Moçandra conta a história. Eu conto terça, quinta, sábado e domingo, com a ajuda da Rafa, do Kaique e a Geralda, quando pode, me ajuda. E aí nós criamos um link, que compartilhamos no Facebook e no nosso WhatsApp, para quem não faz parte do projeto, mas gostaria de ouvir uma história bíblica para as crianças por dia, que clique e entre no link. Nós já temos 40 pessoas. Crianças diferentes da cidade que não estão no projeto. E assim que tudo isso passar, que eu creio que vai passar, nós vamos, então, direcionar essas crianças para os nossos grupos. Terminando aqui, então. E vocês que estão até agora, não esqueçam de colocar aí na live Eu Quero para participar da surpresa da Tia Lu, tá? Deixa eu olhar aqui, que eu anotei umas coisas e eu estou no final, tá? Para a gente não esquecer. Então, o projeto na garagem, esse de dias fixos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o cadastro das crianças. Aí você tem que ver como que você vai fazer para ter o controle da frequência das suas crianças. Como a gente já conhece bastante crianças, né? Os pais, eu trabalho na escola onde as crianças estão. Eu faço um projeto de higiene bucal com as crianças, porque eu sou auxiliar dentista. Então, eu tenho mais acesso às crianças ainda, tá? As histórias bíblicas, a gente coloca lá no WhatsApp em vídeo. Tudo rapidinho aí, de cinco minutos. Porque a única maneira que nós encontramos, a gente resistiu por um momento esses vídeos. mas foi a única forma que a gente encontrou de fazer com que as crianças estivessem pertinho de nós. Porque elas mandam mensagem, que é saber que dia que tem culto, quando que vai ser, tá? Então, é assim que nós estamos trabalhando. Então, você precisa para o projeto fixo, que todo dia você vai estar naquele bairro. O que eu vou fazer? O mesmo projeto. Oração, o evangelismo, você vai fazer no começo. Depois, as crianças vão chamar as crianças elas mesmas. E esse ano de 2020, o projeto seria Criança crescendo com Jesus, cuidando da minha rua. Depois, vocês dão uma entradinha na página da Tia Li e vocês vão ver umas fotos lá. Eu convidei as crianças... Eu convidei as crianças para vir aqui em casa. e combinei com elas que eu gostaria que elas convidassem os amigos delas da rua da casa delas. E eu mapeei com elas. Eu peguei o Matheus e falei Matheus, quem mora na sua rua? Tia, mora esse, esse e esse. Matheus, você consegue convidar o seu amigo? Claro que eu consigo. Então, o Matheus é o líder daquela rua. Então, o projeto na garagem também pode ser desenvolvido assim. Esse ano, a estratégia era essa. E quando essa pandemia acabar, nós vamos colocar em prática direitinho. Mas estava dando muito resultado já. Que é cuidando da minha rua. Cada criança que frequenta o projeto, ela vai cuidar de chamar os amiguinhos da rua da casa delas para vir no oculto daquele dia do nosso bairro. Então, eu preciso fazer o cadastro das crianças. A visita, a gente vai tentando uma vez na semana. E a gente vai montando uma estratégia. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu, a tia Sandra, a Geralda, a gente confirmou os cadastros. Foi conhecendo um pouquinho da história das crianças. É um processo mais longo, mas nós estamos no caminho. E tudo tem que ser bem programado. Por quê? O programado que eu estou falando é do culto, tá? A sequência, você faz a sua. Nós aderimos essa, tá? Então, você faz essa sua frequência aí da... A sequência do culto, você faz e vai com ela prontinha. Para que você não perca, assim, o foco e as crianças se percam ali, tá? Então, a gente já... Estamos aí há um tempo. Então, a gente já está nessa sequência. Já sabe que orou, já canta, já faz as dinâmicas e a gente já vai para a história bíblica. E a gente ora, faz o apelo e tem sido uma benção, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para você um pouquinho de como é o nosso projeto. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, meninas. Só um minutinho. Ai, não consigo. Se não, eu me perco aí nas perguntas e as perguntas vão ficar para depois, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o projeto da garagem, né? E que você procure a melhor maneira para você desenvolver aí na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro, tá? Vai ser disponibilizado para vocês em PDF o resumo de tudo isso que eu falei aqui. Eu estou descrevendo aí, muito simples, passo a passo do culto da garagem, seja fixo, seja esse que você vai fazer rodízio durante o dia. E aí, esse do projeto Criança Crescendo com Jesus, que é fixo, ele acontece segunda-feira, das seis e meia às sete e meia na Coab, das oito da noite às nove aqui na minha casa. E uma coisa interessante, eu tenho uma vizinha, ela começou a me esperar no portão cuidando das crianças que chegavam antes que eu chegasse do culto da Coab. E hoje ela é uma parceira nossa, né? Que trabalha junto com a gente também, a Félia. E das oito às nove. E na quinta-feira, isso é interessante que eu quero concluir aqui com vocês. Na quinta-feira, nós fazemos das seis e meia às sete e meia o culto na garagem, que é em frente a uma escola, na casa da Helenice, no bairro Livramento. Quando acaba o culto da garagem, das seis e meia às sete e meia, eu estou a duas quadras da igreja. Esse fixo. As crianças me acompanham para o culto. Vocês precisam ver, de quinta-feira, assim ó, de criança na igreja. E eles cantam, depois vão para a salinha para o culto deles, tá? Então, é isso, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido passar aí para você um pouquinho do projeto Missão na Garage, que você pode fazer com a criança convidando. E esse fixo, o folheto, que vai estar lá na apostila, é um folheto falando de culto toda segunda-feira, das oito às nove, culto na casa da tia Li e tal hora. Aí, a gente entrega para a criança para ela guardar e lembrar que tem esse culto todo dia. Como nós temos o grupo do WhatsApp, a gente manda para os pais, não peca, daqui a pouco os cultos, a gente coloca no Facebook, na página, e a gente vai disparando aí e as crianças chegam. O que é que as crianças comem depois? Pipoca. E deixa eu falar para vocês, já fizemos encontros, já servimos janta para as crianças, já chamamos as famílias com café da manhã, mas eu não me prendo à alimentação. Eu sei que as crianças precisam comer, que talvez é a única refeição que ela vai fazer ali com a gente, porque tem crianças em situação crítica, mas eu não posso, se eu me prender ao que eles vão comer, nós não vamos ensinar o que é preciso, o que é a palavra, tá? Então, é isso que nós estamos focados em ensinar as crianças, alcançar o coração das crianças, que as famílias também sejam transformadas. Mas entenda, não vai dar para você cuidar da criança, da mãe, do pai. Vamos cuidar da criança. E Deus vai preparar as pessoas que vão nos ajudar a cuidar da família, mas foque nas crianças. Volte o seu olhar para a criança, ouça a criança, sinta a dor da criança, tá bom? Então, é isso, meninas, que eu tinha que passar para vocês do projeto na garagem. Eu espero que seja bem o som na sua vida, tá? Eu espero que você, a partir de hoje, também saia das quatro vezes e vá para a rua. Cuidar das crianças da sua rua. Talvez o nosso vizinho, o filho do nosso vizinho, o amiguinho do nosso filho, Talvez ele tenha uma dorzinha, ele precisa ser sarado. Talvez tenha um monte de criança presa que precisa ser liberta. Isso vai acontecer pelo poder da palavra. Tá bom? Tenho muitas coisas, assim, que a gente pode compartilhar. Outra oportunidade que nós compartilhamos, tá bom? E você escreve aí, eu quero, para participar da surpresa, tá? Que vai ser aí um sorteio para participar do curso da Tia Lu. Você que ficou na live com a gente até o final. Basta colocar uma vez aí, eu quero, tá bom? Eu já quero agradecer pela vida da Tia Pátia. Pela vida da Tia Lu, que eu não conheço, mas um abraço. E para todas as participantes do seminário, que ainda vão palestrar aí com a gente. Que é a Tia Andreia, a Tia Adrianinha, a Fran, o Willian, a Tia Lu. A Tia Eva, né? Que ainda vão... Elza, perdão, a Tia Elza, que vão aí estar ministrando. E nós aqui juntos compartilhando com vocês que estão nesse grupo. Que já trabalham com as crianças. Que já cuidam do departamento infantil da sua igreja. Ou que ministra para as crianças. Isso é louvável, é uma benção. E que a partir de hoje, nós possamos ampliar a nossa visão. Ampliar o nosso conhecimento. E ter um desejo ardente dentro do nosso coração. Para ajudar as nossas crianças a conhecer a palavra de Deus. Eu sou grata por essa oportunidade de compartilhar com vocês, tá bom? Esse projeto que eu amo, que é a minha vida. Isso que eu falo para vocês, Deus conhece. Minha vida é o departamento infantil das crianças. E eu estou orando e pedindo a Deus que esse momento de pandemia passe logo. Porque eu creio que nós vamos sair desse isolamento social mais forte. Com mais desejo, com mais seriedade. Entendendo o que Deus quer de nós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que você continue sendo canal de bênção na vida das crianças. E que nós possamos todo dia entender o chamado que Deus tem para cada um de nós. Que não se perca e não se prenda aos obstáculos. Que Deus te dê visão ampliada. Que Deus te dê um coração puro, viu? Que nada seja impedimento para você ir além. Nada. Nenhuma palavra contrária contra a sua vida. Que na noite de hoje, você se libera de tudo aquilo que te aprisiona. Pelo poder da palavra de Deus. E caminha e vai além. Levar a palavra aos pequeninos, tá bom? Foi uma alegria nós estarmos aqui. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, depois você entra lá no Facebook. Você vai ver que tem um link lá. Todo dia a gente posta história bíblica para as crianças. Porque foi o jeito que nós encontramos de ficar pertinho das crianças, tá? Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Eu falei um monte de coisas que não é que eu não estava programado. Tá? Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Mas depois eu respondo as perguntas se necessário, tá bom? E que Deus possa, então, abençoar vocês. E deixa eu só encerrar falando isso. O nosso objetivo para o projeto. Que é missão, né, Pathy? Criança crescendo com Jesus. Se o Senhor Deus nos permitir, nesse ano ainda. Se Deus permitir, nós vamos para cinco lugares. Porque nós queremos fechar uma parte da nossa cidade. Aonde a gente vai ficar mais próximo das nossas crianças. Nós estamos em três. E nós temos um projeto de ampliar para dois. Depois Deus sabe o que será. Tá bom? Gratidão. Gratidão. Por essa noite. Por essa oportunidade. Tá? Um abraço. Que Deus abençoe vocês. E que renovem as forças de vocês todos os dias. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém.